E aí rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou ensinar vocês a como acabar com um Plymouth de 1970, tá? De 406 mil dólares no Gran Turismo 7. Como vocês podem ver aí, interna do carro, linda, maravilhosa. Não temos o que reclamar, tá? Em questão de acabar com o carro, eu falo que é trocar roda, tá? E mexer no motor e algumas coisas na estética, tá bom? Então, bora lá, manos. Esse carro aqui eu adquiri ele hoje mesmo, ele não tá... Como que eu posso dizer? Não tá tão usado pra vocês virem. Ele tem 1970 km, porque eu fiz duas corridas com ele. Eu fiz a corrida de Nürburgring e o Spa de... Da Alemanha. É, o Spa da Alemanha. Então, vou estar ensinando vocês aqui como estragar esse carro, tá? Como vocês podem ver, eu tenho apenas 1 milhão e 372 mil, 418 dólares. Ou créditos, tanto faz. E vamos para a oficina de tuning, ok? O carro tá bem originalzinho, como vocês podem ver, tá? Vamos lá, ele está atualmente com 431 cavalos, tá bom? Já vamos subir ali pra 451 cavalos, ok? Filtro de aero esportivo, vamos colocar. Silenciador esportivo. Tudo que dê, literalmente, rapaziada. Tudo que dê pra colocar nesse carro aqui, a gente vai colocando, tá? A altura dele é bom também, isso daqui. Reduzir o peso dessa barca, porque ele pesa uma tonelada, não sei quantos, tá? Vamos lá. Aumentar o diâmetro. Lembrando que ele é um... Como que é o nome? Ele é um carro automático, ok? Aqui eu não consigo, por que eu não consigo? Aumento de compressão, melhor a potência. Eu acho que eu não consigo. Não sei o porquê. Vamos ver. Kit de freio esportivos. Vamos comprar tudo que dá aqui, ó. Esse daqui é interessante. LSD unidirecional. Bidirecional. Acho que é esse daqui, né? Melhor pra ele. Já estamos aí... Com seus 502 cavalinhos. Redução de peso, com certeza. Restritor de potência. Cara, esse restritor de potência aqui, eu não compraria, tá? Porém... Porém... Esse daqui eu acho que eu vou ter que comprar, rapaziada. Porque o... A traseira... Dá pra perceber que ele joga muito mais. Enfim... Tinha um outro ali que eu não compraria, mas acabei comprando, né? Isso daqui, mano... Vai comprar tudo. Silenciador semi-competitivo. E daqui não tem como. Não dá, não dá. Isso aqui dá. Eu acho que tem algumas coisas que não dá porque ele é automático. Eu acho, tá? Não tenho certeza disso. Ah, eu comprei um bagulho que não era pra ter comprado. Comprei na... Na impulsão. Ó. Isso daqui é interessante. Redução... Aumentar rigidez. Deixa o carro mais... É... Pesado, no caso, né? Ó. Reforce toda a carroceria do carro. Uma carroceria robusta é essencial para alçar altas velocidades. É interessante. Mas eu não sei se valeria a pena. Porque não muda nada. O PP deles cai pra... Ah, não cai nada. Compensa. Aí compensa. Vamos lá. Aumentar isso daqui. Isso daqui também. Vamos sair comprando, mano. Já foi aí, rapaziada. Pros seus 747 cavalos. Tá? 776 cavalos. 811 cavalos. Me dê mais. Eu quero mais. 819 cavalinhos. 832 cavalos. Vamos ver. 848 cavalos. Vamos ver. Isso daqui. Bastilha de freio de corrida é interessante comprar. Porque tem algumas corridas que dá pra colocar. Ah, freios de competição... De competição não, cara. Controle de balanceamento de freios. Isso daqui é interessante a gente ter. Isso daqui também é muito interessante a gente ter. Essa embreagem, já que a gente tá montando um carro bem forte. Isso daqui não tem como colocar. Isso daqui. E agora o extremo, rapaziada. Um kitzinho nitro, que não pode faltar, né? Freios de cerâmica de carbono. Isso daqui é interessante. Simplesmente parou de marcar o PP do carro. O jogo simplesmente parou de marcar o PP do carro. O carro não tem mais PP. E é isso. 848 cavalos. Vou colocar aqui um freio de mão hidráulico. Meus amigos. O carro simplesmente não tem mais PP. Que seria, tipo assim, classificaria o carro em algumas coisas, né? No caso. Vamos ver aí uma corridinha. Nem que seja mais basicona. Mas, rapaziada. O jogo simplesmente quebrou. O carro que você está dirigindo não tem PP mensurável e não pode ser usado aqui. Eu quebrei o jogo. Eu quebrei o jogo. O meu carro não tem... Esse PP, rapaziada, é como se fosse... Cara, como é que eu vou explicar, mano? Bom, eu acho que vai estar aparecendo aí no vídeo. Eu não sei explicar o que de fato seria. Mano, vamos colocar aqui. Dá pra ir tranquilamente com esse carro aqui, assim. Não dá. Mano, o carro não tem PP mensurável. Mano, eu simplesmente quebrei o jogo. Simplesmente. Simples. Simples assim. De uma hora pra outra. Quebrei o jogo. Não sabia que era possível. Eu não sabia. Tem umas corridas que tem essa parada de não ter PP e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma aqui. Mano, esse carro deve estar muito forte. Deixa eu ver. PP de 550. Mano, eu acho que eu fiz um carro que eu não posso usar ele. Eu tenho quase certeza. Ora, veio ali, rapaziada. Veio ali uns 550 ali, mais ou menos. Deixa eu aumentar esse aqui pra ver se vai mudar alguma coisa. 552. Ó. O lastro é o peso, tá? Vou deixar no meio que ele fica de boinha ali. Ajuste de potência tá em 100. Estão ali com seus 800 e poucos cavalos, tá? Mas, ó. Isso daqui, no caso, seria a aerodinâmica. A aerodinâmica do carro ele não tem, tá? Por isso que deu esse BO. E aqui, ó. Pneu de corrida que eu tinha colocado, mano. Os pneus, é... Tipo, ele sobe muito. Entende? Sobe muito. Então, o que a gente vai fazer? O carro tá com 552 de PP. Tá com seus 848 cavalos, tá? Então, eu posso pegar ali uma corrida de 550 por aí. De 500 de PP. Se eu não me engano, até de 600, tá? Eu acho. Não tenho certeza. Mas, de 550 pra baixo, é certeza. Tá bom? Lembrando, é um carro automático. Tá? V8 e por aí vai. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Cara, eu acho que eu vou nessa daqui mesmo, hein? Esse daqui já pede um PP de 700, mas dá pra correr com ele porque o carro tem 848 cavalos. Pode ser que a gente perca, tá? Pode ser que a gente ganhe. Eu só quero ouvir o ronco do carro e sentir o carro na pista. Só isso. Então, se você veio procurando alguma gameplay com vitória, você pode dar meia volta, fechar o vídeo e ir embora. Ok? Mas antes de fazer isso... Tá ligado, né? Inicia, mano. Misericórdia! 275 km, limitou? Limitou nada. Mano, o carro tá uma bala. O carro tá uma bala. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu tô na subida, eu tô alcançando os caras, velho. E a gente ainda tem o nitro. Eu esqueci que a gente tinha o nitro. Eu tô usando o nitro, rapazes. Vamos ver se não ele consegue buscar os caras lá na frente, que eles deram uma boa distanciada. O carro, infelizmente, ele limita 270, 280, por aí. Mas o carro tá muito forte, mano. Muito forte mesmo. Olha o barulho aqui dentro, mano. Você é louco! O bicho parece que vai desmontar, rapaziada. O carro tá em 5ª marcha, pedindo mais marcha. Passamos o Ford Mustang. Você tá maluco, mano. Muito forte, tá muito forte esse carro. Agora, a gente tá ligado. Vai, Félix Então pelo menos sai da minha frente Já que você não vai Estamos em quinto, hein Estamos subindo posição, rapaziada Eu imagino Esses caras aqui, tipo assim Se fosse o No Line no caso, né O cara olha pro lado Vê uma barca desse tamanho aqui Um Plymouth 1970 Passando ele a 276 25km em quinta marcha Olha o barulho No túnel, que gostoso Aquele lá eu não pego não, mano Acho que eu não pego Eu vou ter tentei Eu vou ter tentei O que eu fico Eu vou ter tentei Você vai ter tentei Eu consigo ver Eu tenho tentei Um já acabou, o outro acabou O outro vai acabar agora Troquei no carro a pausar, vamos embora Terminamos em quarto Foi uma ótima corrida Agora o que a gente vai fazer Como já finalizamos a corrida A gente não vai assistir o replay Não vamos assistir A gente vai tentar novamente Só que Dessa vez a gente não vai Correr, correr mesmo Deixa eu só ver o negócio Configuração, configuração do carro Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa No PP dele É, o PP dele já vai Para as tampas Já vai para as tampas Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar Vai colocar aqui para iniciar E a gente vai ficar parado Estou ouvindo o som dele Ó O barulho desse carro Vou arrancar com ele Pede marcha Ele pede marcha Se tivesse uma relação boa Se tivesse outras paradas Para pôr aí Para enfiar Até a biela saltar Dava para pôr, mano Dava para pôr Dava para pôr Tranquilamente Isso é louco, mano Vamos lá Rodas Rodas BBS Inclusive BBS E Caramba BBS E Recaro faliram Não sei se vocês viram Essa notícia, tá Mas Faliu Essa roda aqui Ficou horrível nesse carro BBS Nesse carro aqui Eu acho que não combina Vamos ver Essas aqui Não Não Essa daqui Deixa eu ver como é que fica Interessante 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 Deixa eu ver Vamos ver Não Também Até uma roda adquirida Deles Não Opa Opa Essa daqui sim Essa daqui é interessante Tamanho Largo Largo As duas 15 polegadas Deixa eu ver Deixa eu ver Na 17 Para um carro Desse nível Não fica legal Mano Olha só o escape Passando por baixo Do carro Mano Que bagulho Insano Que esse carro Tá Mano Eu acho que na 18 Fica interessante E ele largão Assim Mano Deixa eu ver Eu não comprei Deslocamento Largo Largo Era na 18 Né mano 18 É louco Na 18 Esse carro Ficou muito bom Mano Aqui São as outras Beleza Cor E pintura Mano Isso daqui Na minha opinião Deveria ser um preto Ou carbono 5 mil Uma pintura Mano Isso é louco Deixa eu ver Essa daqui De flocos Não tem preto Mano Criou um preto Não tem preto Opaco Acho que essa daqui Ficou mais escura Né mano Peças personalizáveis Vamos ver Frente Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo A Ô caramba Mano De resto Não dá pra mexer Mais nada No carro Pino de capô Pino de capô Interessante Pô Esse daqui Que tá Tá bonitinho Já Na real Acho que eu não vou tirar Não Deixa eu ver Tipo A Tipo B Pô mano Tipo B vai Gancho de reboque Isso aí que é interessante Gaiola de proteção Não entra no carro A lâmpada Colocar super fria Né rapaziada Que é o famoso Neonzinho Apenas traseira Né mano Apenas plaquinha traseira Cor das pinças de freio Rapaziada Como o carro vai ser Um Preto Uma parada assim Mano Pretão Pra casar com Com a cor do carro Editor de visual Deixa eu ver Se é aqui Criar design Mano Mano Uma coisa que eu fico Muito chateado Com O PS4 É Que não tem como Não tem como Tipo assim Eu queria fazer um vídeo Caralho Meus amigos O que é isso aqui Não Não Tá Tá É Não tem como Eu fazer vídeo E Colocar Minha cara Tá ligado Se eu quiser fazer isso Eu tenho que fazer Mal maracutaia Com o celular Tenho que gravar Com o celular Nossa Mano Ele pretão Ficou maravilhoso Nossa Aqui hein Hum Casou hein Casou com o carro Nossa Casou muito com o carro Pérola Vamos ver Ah tá Aqui são algumas cores Que eu comprei Ó Ó Essa daqui da Porsche Mano Nossa Ó Ficou lindo Mas Eu tenho um Plymouth aqui em casa Que é igual do Torito lá Acho que do Velocity Furiosa Cinco Seis Acho que era do Seis Ou era do sete Ele é mais ou menos Nessa cor mano Não vou deixar Essa cor aí mano Um cromo Nossa Vou meter um carro Cromado hein rapaziada Que que vocês acham Ficou da hora Não ficou não Deixa eu ver Esse carbonão aqui Pô o carbonão Também é muito louco Nossa mano Mas esse Preto vinil Aqui É isso As rodas dele Preta Ficou tudo Maravilhoso E tem aqui A carroceria Deixa eu dar uma olhada Aqui Como é que eu procuro Acho que é adicionar camada Não era adicionar camada Mano Eu quero colocar O logo da Plymouth Onde que eu vou Mano É outros Não Navegar pelo menu Posição Rotação Opções de corrida Opções de editor É decalque Carroceria Adicionar camada Esquerda Direita Dianteira Traseira Teto Traseira Aqui Pesquisa de conteúdo Pesquisa de conteúdo Deixa eu ver Concluir Edição da camada Perfeito Vou colocar mais uma Meus conteúdos Histórico Plymouth E eu vou colocar O Papaleguas Mano O problema é que o carro é preto Tá ligado Não tem como eu colocar Um bagulho muito colorido Também Muito chamativo Nossa Perfeito Eu quero Mexer nela Perfeito Perfeitíssimo Agora a gente vai Pro outro lado Ó Decalque Carroceria Seria carroceria 2 Não Como é que era O bagulho Mano Eu acabei de fazer a parada Decalques Carroceria Ah Cacilda Mano Eu não lembro Mano Acabei de fazer a parada Eu literalmente Eu queria espelhar Mano Não tem como espelhar Controles de camada Controles de camada Duplicar do lado oposto Perfeito 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 É isso aqui, né No caso Calma Não Eu estraguei o bagulho Não Como é que eu volto Editar de calc Vou meter lá pra baixo Isso aí Eu posso Deixa eu ver Esse daqui eu acho que tem como Não, não tem como Não, tá Deixa assim Tá ótimo Plymouth Dá pra entender Depois eu arrumo isso aí Bom, manos É isso Espero que vocês tenham curtido Deixa eu salvar aqui Seria o nome do texto Plymouth Mano Perfeito Bom, espero que vocês tenham curtido Se curtiram já sabe Deixa o like Tudo mais Valeu E Fui